um quilômetro eu acho que a gente andou curta subida no meio da floresta a dureza se liga nessa subida e a senhorinha de 90 anos me passou cara, faz 3 quilômetros que a gente está subindo água 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 a gente tem água essa subida foi a maior da minha vida eu acho, foi pior que ontem ontem foi mais curta foi mais íngreme, mas foi mais curta essa foi eterna e tem mais lá pra cima não vai parar de subir mas encontramos água nós e todos os peregrinos sedentos água olha que lugar gostoso está aqui mesmo que eu vou sentar e ficar meia hora descansando tchau no meio da floresta no meio da floresta no meio da floresta e quase que eu caio rolo lá pra baixo cadê o lobo mau? agora está cheio de descida tensa descida tipo de meu 90 graus só que eu não entendi por que que esse caminho está assim ali ali a gente foi de lá pra lá agora estamos voltando por que que já não descemos por lá? porque aqui é mágico mágico é o meu quadril que está doendo demais com o peso da mochila eu estou filmando eu estou filmando idiota paga ok ok